Música Só se produz riqueza e resultado com o trabalho, com o suor do rosto. O propósito de termos um homem identificado com a família, identificado com os princípios cristãos. E nós na vida pública, também como presidente da república, como deputado, como governador, não podemos discriminar nenhum cidadão brasileiro. Acreditamos que um país só vai se desenvolver quando investir e quando aplicar os seus recursos devidos na educação, base das nossas crianças. E são esses valores da solidariedade nacional e internacional que unem os militantes desta gremiação. Dizer ao senhor, pastor Everaldo, que pela primeira vez, desde que voto neste país, eu teria o privilégio de votar para presidente da república no meu irmão, pastor Everaldo. O meu sonho um dia é subir aquela rampa do Palácio do Planalto, entrar no gabinete do presidente e dizer assim, a paz do senhor presidente. E valeu gente, todos que vieram, um abraço a vocês e valorize a família. E valeu gente, todos que vieram, um abraço a vocês e valorize a família. E valeu gente, todos que vieram, um abraço a vocês e valorize a família.